seja em qual for a área que você está atuando, você tem competência para atuar na fitoterapia clínica. E é por isso que eu estarei realizando o simpósio farmacêutico da fitoterapia clínica 10K, porque nesse simpósio eu vou te mostrar como você vai sair do balcão para o seu consultório. E ter aí um faturamento de mais de 10 mil reais, começando do zero, porque eu estarei do seu lado, eu estarei ajudando, inclusive, nos seus primeiros atendimentos, tá? Então, é...